Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que, a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativa. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos da Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura do Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na rede dos fãs. Salve galera! Beleza? Guto de volta com mais um vídeo para vocês. Sabadou. Vídeo de sábado. É engraçado que parece que todo sábado tem informação do novo Playstation 5. Eu vim percebendo que tem uns dois meses que todo sábado eu estou trazendo vídeos sobre isso aqui. Canal de informação, sempre que tem alguma coisa, a gente está comentando e dando opinião. Salve a informação para um insider que diretamente ele tem contato com a AMD. Então não é qualquer um aí na internet falando, ah, é isso aí, aquilo outro. Então é um cara com grande nome e credibilidade. Então a AMD, inclusive, para quem não sabe, é responsável atualmente pelos processadores dos videogames. Então vindo do Moros Lighty Dead é praticamente vindo da Sony. É o que eu quero dizer. E a informação é, Playstation 5 Pro, o novo PS5, que a gente vai receber esse ano, mas está a dar, final agora do ano, novembro, por aí, vai ser 100% mais poderoso que o PS5 base. Hum, 100% mais poderoso que o PS5 base. Aí a gente vai falar os detalhes, mostrar para vocês e dar opinião aqui. E tem coisa paia no meio. Antes, clica aqui embaixo no gostei para ajudar, se inscreve no canal e ativa todas as notificações também, turma, senão o YouTube não manda os nossos para vocês, tá? São vídeos todos os dias. Lembrando que o meu site está aqui na descrição, bem rápido avisando vocês que está, por um ano de agosto, são mais de 170 jogos. Primeiro link aqui na descrição, se você clicar, você vai acessar. Os jogos começam a partir de 18h90. Filtrando aqui, apertando por jogos, pelo celular ou pelo computador, vai ter aqui, ó, 18h90, 18h90. Bastante, mais antiguinho, mas jogo bom. Você vai ver aqui, Jutscalls, Overwatch 2 por 20 contos, Naruto por 20 contos, tem muita coisa barata aqui. Aí, no topo, tem aqui as pré-vendas dos novos jogos, os principais desse ano, as pré-vendas do Backmite Wukong, Assassin's Creed novo, UFC 25, o novo COD e tal. Elder Ring, uma DLC já disponível, Spider 2, Starlight Blade, a sessão de Ronin, Elder Ring sozinho sem a DLC. Aí, descendo aqui, tem os Final Funds, né, como o Rebirth, aí, 113 contos. Melhor que você vai imaginar, está aqui, galera. Todos os lançamentos, até os games mais antigos, melhores, tem aqui. Alan Wake 2, 109. Tem aqui Assassin's Creed Mirage, 95. Call of Duty Modern Affair 3, 95. Está muito em conta. Gran Turismo 7, também, 95. Descendo, você vai ver o UFC 24 por 85. God of War Ragnarok, 85. Hogwarts Legacy, nesse mesmo valor. Terceira página aqui, já entra a base dos games, 70 contos, como tem The Last of Us 2, Red Dead 2. Tem jogo do Sonic, os Spider 1 e o Miles, está aqui. Broadborne, The Witcher. Os Fifas mais antigos, os Codos mais antigos, que são muito bons de campanha e multiplayer. Tem 10 Goni aqui, por 50 contos. X-Takes-2, também, 50. Eu ainda estou aqui nos de 50 contos. Está vendo? Tem até Doom, tá? Galera, aí aqui, você vai entrando aqui, já está entrando os de 40. Os de 40 contos. Uncharted, Tekken, Need for Speed Hot Pursuit, a versão remasterizada, bom demais. Meio de 40 aí, ó. Aqui já está na aba dos de 30. Muito jogo de 30 contos. Vai ter de 25, 28, 23, 20 e mais em conta 18, 90, igual está aqui, ó. Confere, é jogo demais. É 170 games, galera. É jogo demais. Está aqui embaixo. E além do fato da minha assinatura também, né? Que é a Guto Flix, que é destinada a você. É por plano de 3, 6 e 12 meses. Por esse período, você escolhe o que você quer para jogar. E tem todos os melhores, tá? Galera, sem perguntas. Tem The Ring? Tem Hogger's Legs? Esses jogos principais? Tem, galera. Tem sim. É show, tá? Então, sem mais delongas, vamos entrar aqui no assunto. PlayStation 5 Pro. Essa de PlayStation 5 Pro, aquele negócio requisitado por uns e por outros um ódio, né, cara? Eu vou ser sério para vocês, mano. Eu não sou muito a favor, não, tá? Eu não sou muito a favor de console base... Base não, né? Meia geração. Que a empresa vem e coloca um console no meio da geração para vender mais um novo videogame, falando que tem um mais poderoso, né? E acabando zoando a geração. Por que eu falo zoando? Eu vou começar dando opinião depois de a gente falar desse poder que foi revelado pelo Insider MorislawisDeads, que tem fonte da própria AMD, que trouxe informação precisa sobre o novo console e o seu poder muito elevado. Então, assim, vamos lá para a minha opinião primeiro. Quando eles botam um console meia geração na geração, a gente está no Play 5, PS5 está inativa, tem o PS5 normal, Slim é a mesma coisa, os dois é igual. Aí vem a empresa e coloca um modelo mais potente, beleza. Ah, compra quem quer, é um console mais de gente, massa, tal. Mas não fica só nisso. Se isso fosse tranquilo, ah, poder melhorado, quem comprou vai ter o jogo mais bonito, beleza. Tá certo, tá ok. Mas não é assim que acontece. Infelizmente, galera, infelizmente, quando tem um modelo meia geração no mercado, o modelo base passa a não ser mais importante. Isso aconteceu na época do Play 4, todo mundo sabe. Teve o Play 4, depois a Sony veio com esse Pro na época do Play 4, onde começou isso. E quando lançou o Pro, os jogos, a partir dali, começaram a vir feios no PS4 normal, sendo que isso não acontecia. Foi só o Pro chegar que os jogos começaram a ficar feios no base. E bom no Pro. Muitas vezes, isso é até uma estratégia. Por quê? As produtoras, publicadoras de jogos, eles pensam, esse é o que a gente consegue entregar graficamente no jogo, um exemplo. Esse é o nível máximo. E esse nível máximo, a gente vai falar, ele pode até rodar no Play 5 aquele nível máximo, só que eles vão falar, não, isso aqui vai ser pro Pro. E a gente vai dar uma compactada aqui, uma portada, como se diz, e pôr ele um pouco mais oadinho no Play 5, pra falar que o Pro tá desempenhando bem. Isso pode sim acontecer. Pode mesmo. Claro que não vou generalizar, não é todos os publicadores que fazem isso, que vai fazer isso e etc. Mas querendo ou não, não fazendo exatamente assim, uma coisa é fato. Sempre as empresas desenvolvem os jogos pro modelo mais atual que tá no mercado. Então se o Pro tá no mercado, as publicadoras vão sempre fazer o jogo pra ele, certo? E pro modelo base que eles tem que colocar o jogo também, por muitas preguiças e não ter que ficar investindo duas vezes no mesmo jogo pra fazer uma versão separada, eles pegam lá a versão que eles fez pro Pro, que sempre faz pro último, e faz um port pro PS5 base. Por isso os jogos ficam feios. Vocês estão entendendo por que que eu falo que não é somente compra quem quer, quem é exigente e quer um headroom melhor nessa geração? Não é só isso. Porque não fica só compra quem quer. Porque quem não vai querer também, por exemplo, como eu, não tem esperança de pegar esse Pro. Só surge uma oportunidade mesmo, eu vender o meu ali, parece uma oportunidade, mas não tem nenhum indício de fazer isso, pra me pegar. Mas tipo assim, os jogos ficam feios no modelo base, sabe? Então não é questão de querer um poder mais, como se diz? Vocês já entenderam, um console mais poderoso. O base, ele fica sendo influenciado por isso. Ele fica ruim os jogos, ele fica feio os jogos quando tem um modelo Pro no mercado, certo? É simplesmente isso. Enfim, agora vamos falar o que que o Morislawisdad falou sobre esse novo Playstation 5, que é 100% mais forte que o base. Será que é mesmo? E outra coisa, se ele é 100% mais forte, as empresas vão conseguir atender isso? Porque o PS5 atual que tá no mercado, as empresas nem usaram o que ele é possível de usar de processamento. E os caras vão botar um Pro no mercado. Por isso que eu falo, não precisava disso. O PS5 nem queimou lenha suficiente, cara. Mas vão botar um Pro. Aí volta lá naquele negócio que a gente falou. Eles começam a fazer o jogo do jeito que eles conseguem. O jogo até rodaria tranquilo daquele jeito que eles conseguem no PS5 base, mas eles vão falar que vai ser só pro Pro. E depois eles colocam o jogo mais feio pra postar no PS5 pra falar que o Pro tá se desempenhando. Entendeu? Isso é muito complicado, cara. Porque tem empresas que fazem isso e vão fazer e outras que não. Não é generalizando. Mas isso acontece. Aconteceu no Play 4. Vai acontecer também no PlayStation 5. Isso aí vocês podem ter certeza. Quando isso lançar e começar a ter os jogos versão de PlayStation 5 Pro, vocês vão lembrar do que eu tô falando aqui. Eu tenho certeza disso, turma. Enfim, o Moros Lawsdad jogou o papo aí e falou o seguinte, ó. Aqui tá falando aqui, ó. O PSR, PSSR, tecnologia de super resolução otimizada, PS5, vai ser vista de forma possível. Um grande diferencial no console vai ser aprimorado nessa versão nova. Voltou a ser mencionada pelo Link in Moros Lawsdad, que o console é 100% mais poderoso. Aí entrando no texto aqui agora, ó. Olha o que é dito. Além de super resolução, o PS5 Pro deve oferecer melhorias em termos de dry trace. Segundo o Mathe Kassels, né, fundador do Alderon Games, né, que participou do podcast Moros Lawsdad, um jogo rodar 60 FPS no modelo base, ó, 60 FPS no modelo base, que é o PS5 atual, a versão Pro poderá ativar o dry trace sem comprometer o FPS. Ou seja, não sei se vocês sabem, pra fazer um jogo rodar desempenho, qualidade, high trace ativado, tudo junto e misturado, é muito difícil. Ah, mas o PS5 Pro vai ter que entregar isso, beleza. Mas o dry trace, cara, ele é uma coisa complicada. Porque o dry trace, ele é uma parada que quando ele tá ativado, o gráfico do jogo fica feio, sabe, de um certo ponto, fica meio bugado, né. Aí acaba perdendo a experiência do jogo, por causa disso. A não ser que tudo trabalha junto e misturado ao mesmo tempo. E aqui o Moros Lawsdad diz que o PS5 base, ele... Se um jogo rodar 60 FPS no modelo base, a versão Pro poderá ativar o dry trace sem comprometer o FPS. Porque o PS5 atual, galera, se você bota 60 FPS, no caso desempenho, você perde na qualidade. Vocês sabem disso. Mesmo no PS5 base, não tem como você rodar um jogo 4K nativo com 60 quadros ativado. Não tem como. Ou é um, ou é outro. O Pro vai se desempenhar melhor sem comprometer um ou outro, tá ligado? É o que é dito. E uma coisa que eu tô querendo ser bem claro aqui. Eu só vou acreditar nisso aqui, Veno. Mesmo que o cara é com grande credibilidade e tal. Sim, pode ser que o PS5 venha com essa proposta. Realmente, a Sony pode prometer o mundo nesse videogame. Mas se ela vai entregar exatamente, eu não acredito muito. A Sony ficou mentindo pra gente, galera, por anos. Na caixa do PS5 base que ele rodava 8K. Ela trocou isso agora no modelo Slim. Que agora é 4K. Nossa, mas sempre ela frisava que o console chegaria até 8K. Mano, e o PS5 não bate nem 4K com 60 quadros junto ao mesmo tempo. Ele até bate com os 4K. Mas aí você perde no FPS. Então a Sony vem enganando a galera com essa propaganda enganosa do Play 5 há anos. Agora que tá chegando perto desse Pro, ela começou a falar. Não, o PS5 não é estudo, não. Por quê? Porque vai meter um Pro no mercado. Mano, só bobo que não vê isso aí, véi. Só bobo que não analisa essas coisas, tá ligado? Tudo isso que eu tô falando. Frisa isso, galera. Aí continua. A resolução também será um ponto de atenção no PS5 Pro. Embora o console ofereça um poder extra pra melhorar a nitidez dos jogos. Não de resolverá todos os problemas de desfoque. Que a gente acabou falando do Rite Trace e ela ativada, ele tem esse problema. No modelo base. Assim, o uso de upscaling ainda será essencial pra alcançar resoluções mais altas. Apesar das melhorias incrementais do Hedger, o console contará com o poder do PSSR, que realmente vai se destacar. O Link acredita que essa tecnologia vai proporcionar uma sensação de performance 100% superior, sendo 50% devido às melhorias reais e 50% do upscale inteligente. Enfim, eu não vou acreditar nisso aqui. Tipo assim, o Godzilla is dead é uma fonte com grande credibilidade. Não tô duvidando que realmente a Sony vai pôr isso no videogame. Que ela vai falar que vai ter isso no videogame. Beleza, igual eu falei. A Sony, ela própria, colocou que o PS5 base que a gente tem rodaria os jogos até 8K. E a gente não viu isso não. Então se a Sony falar que o PS5 Pro prometeu o mundo, eu também não duvido de nada. A gente só vai saber ao certo quando o bagulho estiver no mercado e a gente começa a ver vídeo. Porque eu nem vou comprar isso no lançamento. Não vou gastar dinheiro com isso. Tá ligado? Eu vou ver os vídeos, vou ver como é que é, as comparações. Se realmente é tudo isso que a gente tá vendo aqui. Se a Sony vai realmente entregar todo esse poder. Eu acho meio difícil. Tá prometendo um mundo nesse videogame. Vira e mexe, a gente traz vídeo aqui. Um mundo. E eu quero ver se esse mundo vai ser entregue mesmo. Porque nessa geração atual, eu não tô botando a mão no fogo agora nenhuma. Porque a gente tá na geração que fica oferecendo poder, isso e aquilo, outro. Hedgehog, corzinha de controle, corzinha de videogame, nova carcaça e não sei o que. Porque aí é só isso e aquilo, outro. E jogo que é bom? Nada. A gente tá sem jogo pra jogar. Adianta pôr console novo no mercado pro se não tem nem conteúdo pro bagulho, mano? Isso é um ponto a se frisar também. O mais importante, os caras não estão fazendo. Eu acho que a gente tá num momento dos games muito escasso, cara. Eu lembro uma época que o jogo saía um no pau do outro. Um no cacete do outro, assim, jogo que saiu agora. Véi, você fica até assim, você tem que sentar pra ver se tem algum jogo. Difícil. Enfim, o que vocês acham? Comenta aí. E até o próximo vídeo. Falou, galera. Tamo junto. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.